Música Eu não posso participar e nem saber quais seriam as perguntas Porque quando a gente, ó, como você falou que você tem a idade e a escolaridade superior Apareceu uma tela vermelha aqui na frente do computador que não permite que a gente continue a pesquisa Só interessa pro Ibope pessoas que não tenham um nível de escolaridade pra responder as perguntas, é isso? A nível de eleição 2014 Tudo bem, mas então me faz pelo menos, eu só quero saber as perguntas que seriam feitas nessa pesquisa É, mais uma vez o Ibope, como podemos comprovar Quando se pergunta a nível de escolaridade, idade, eles não querem fazer a pesquisa, por que será? Liberal publica pesquisa do Ibope proibida pela justiça Por ter fortes sinais de fraude e vai ter que pagar multa de um milhão de reais Veja o que diz o juiz eleitoral É a boa fé do eleitor que está em jogo E isso é de fundamental importância no processo democrático Veja alguns dos sinais da fraude Salinópolis, que tem 38 mil habitantes, teve 112 pessoas entrevistadas Enquanto que em Santarém, que tem 290 mil habitantes, apenas 56 pessoas foram entrevistadas É o desespero de Jatene tentando enganar o eleitor Onde está a campanha limpa? Onde está a ética? Jatene Tem um mestre de aferição que é um só desse maldito Ibope Quem se chama maldito? Porque é desonesto E tinha que ter uma auditoria em cima desse instituto Porque não é possível Não é possível, como é que esse canalha explica uma coisa dessa? Quer dizer, cara que influencia inclusive nos destinos da eleição do país Que nós temos que acreditar nesse tipo de gente Que pra mim não vale nada Pronto, agora falei Você que ficou milionário aí Que esses números que você dá pra televisão que te interessa Que pro seu vagabundo O Ibope, o Montenegro, vende até a mãe pra ganhar dinheiro Vende pesquisa? Mas vende, isso aí eu conheço de longuíssima data